A Palavra de Deus é aquela que nos dá força para nós caminharmos no nosso dia a dia. Vamos fazer o nosso estudo bíblico hoje, Hebreus capítulo 2. Pegue a sua Bíblia, caderno, é o Bíblia no meu dia a dia. E vamos rezar pedindo o Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine, que possa trazer paz, alegria ao nosso coração, que Ele nos conduza, que o Espírito Santo abra o nosso coração para a Palavra de Deus penetrar. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, fazendo o nosso estudo bíblico de hoje. Por isso devemos dar mais atenção à mensagem que ouvimos para não nos desviarmos. Aí já temos logo no início uma ordem de Deus, prestar atenção à mensagem, à Palavra de Deus, prestar atenção àquilo que Deus nos fala, anotar, colocar em prática também. Hebreus, capítulo 2, versículo 1, a ordem do Senhor. De fato, essa salvação foi promulgada no início pelo Senhor, e depois confirmada no meio de nós, por aqueles que a tinham ouvido. Deus confirmou o testemunho deles mediante sinais, prodígios, milagres, de todo tipo, e mediante aos dons do Espírito, distribuídos conforme a sua vontade. Versículo 5, Se Deus submeteu a ele todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse submetido. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Jesus, a quem Deus tornou pouco inferior aos anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Assim, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de cada um. E aí pode surgir aqui a pergunta, não é? Eu mesmo gostaria de fazer essa pergunta para o padre Xavier. Jesus, a quem Deus tornou pouco inferior aos anjos? Como será que se explica esse versículo? O Senhor é inferior aos anjos, não é? Vamos pedir um esclarecimento, tirar a nossa dúvida com o nosso padre Xavier. A temática própria dos anjos na Carta aos Hebreus é muito densa, porque se trata de uma liturgia celeste, inclusive, e por isso eles são colocados como as criaturas espirituais mais perfeitas, mais elevadas dentro da criação. O primeiro objetivo, quando se fala aqui, não é dizer que Jesus não é Deus, mas se começa a demonstrar que Jesus, uma vez encarnado, também tinha da materialidade que é própria nossa. E por causa disso é dito pouco abaixo dos anjos, né? Mas, na verdade, o objetivo é de mostrar que Jesus supera os anjos, que Ele está muito acima dos anjos. E por causa disso, Ele é capaz, inclusive, de passar no meio dos anjos. A ideia judaica é exatamente essa, uma espécie de exército que vai se colocando, tem Deus e aí vem um exército de anjos. Para passar ali, precisa ter autorização, de que Jesus passa por todos esses, tendo de verdade acesso ao templo celeste, tendo acesso de verdade a Deus. Por isso, Ele é muito superior aos anjos. Aqui nós estamos no início da Carta, e por causa disso que o caminho está sendo preparado, vai se mostrar por que Ele realmente é superior. Porque Ele é Deus, sim, e Ele entra no Santuário Celeste com o Seu sangue, mostrando que o sangue do sacrifício, que é o sangue dEle, é esse que dá, de verdade, acesso a Deus Pai. Isso é muito interessante para nós, porque tem a ver, por exemplo, com Marcos 16, quando se fala que o véu do templo rasgou de cima e embaixo, né? Então, se tem acesso, Jesus que abre esse caminho, de verdade, de acesso ao Pai. Os anjos são criaturas e, obviamente, são inferiores a Ele. E a gente dá continuidade, aprendendo um pouquinho mais, né? Isso que é bom, a gente precisa meditar a palavra, refletir, tirar as nossas dúvidas, a gente vai crescendo assim na fé. Versículo 10, Deus, por causa de quem e para quem todas as coisas existem, quis conduzir muitos filhos à glória. Por isso, por meio de sofrimentos, levou à perfeição aquele que iniciou a salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos procedem de um só. Por essa razão, Ele não se envergonha de chamá-lo irmãos, quando diz, Anunciarei o teu nome a meus irmãos. No meio da assembleia, te louvarei. São palavras, né? Onde nós lembramos a missão do Senhor. Mas também pode ser a nossa missão, né? Anunciar o nome do Senhor em meio aos nossos irmãos. A gente pode tirar uma bela mensagem aqui, desse versículo 12, e tomar também como uma ordem o anúncio de Deus. E ainda diz, E ainda, Colocarei nele a minha confiança. E ainda, Eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Como os filhos têm comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para destruir com sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou-os que por meio da morte, passavam a vida toda sujeitos à escuridão. Deus fez isso? Sim. É uma promessa que foi realizada? Sim. Deus nos libertou de toda a morte, né? De todo o pecado. E todos aqueles que estavam sujeitos a uma escravidão eterna. Quem é essa descendência? Somos nós. Deus veio em auxílio a cada um de nós. A gente pode até ver isso como uma promessa também, né? Pois, afinal, Deus não veio em auxílio aos anjos, mas Ele veio em nosso auxílio. Mais da descendência de Abraão, versículo 16. Por isso, deveria fazer em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso, digno de confiança nas coisas que concedem a Deus, a fim de espiar os pecados do povo. Pois, tendo Ele próprio sofrido por ser tentado, é capaz de socorrer agora os que sofrem tentação. O Senhor é capaz de socorrer quem sofre tentação? Sim, por isso tudo. Então, aqui nós podemos refletir um pouco mais. Somos vitoriosos, somos capazes de vencer a tentação. O Senhor está no meio de nós. Ele veio nos salvar. Foi para cada um de nós que Ele veio. Foi por causa de nós que nós tiramos também uma bela mensagem, uma bela reflexão. Faça isso anotando aí no seu caderno. Leia de novo. Reze com a palavra. É muito importante que você também veja o que Deus lhe falou. O que Deus lhe falou em todos esses versículos? Qual é a mensagem que você vai tirar? O que Deus vai pedir para você colocar em prática? E assim a gente concretiza o nosso estudo bíblico não somente lendo, mas rezando, anotando e colocando em prática a palavra de Deus. Isso é muito importante. Bom, para mim, o que Deus me falou que Ele veio em meu auxílio. Ele veio por causa de mim. Então, eu me sinto digna. Eu me sinto amada por Deus. Eu me sinto acolhida. Eu me sinto salva pelo Senhor. E é esta a oração que eu quero fazer. Quero pedir ao Senhor que você também sinta. Se sinta salvo, encontrado pelo Senhor. O Senhor veio por sua causa. Ele te salvou. Ele pensou em você como pensou em mim também. E que você possa sentir isso. Que você não é alguém jogado neste mundo. É alguém amado. É alguém que foi escolhido por Deus. É alguém que foi desejado pelo Senhor e que foi salvo por Ele também. Que Ele coloque no seu coração essa certeza divina. Eu faço aqui as minhas anotações. Você faça também as suas. que o Senhor possa te inspirar. Como colocar também em prática na sua vida. Então, Hebreus capítulo 2. Quero marcar aqui aquilo que o Senhor falou comigo. Que Deus abençoe. Até o próximo Bíblia no meu dia a dia. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto